Música O projeto Campeões da Ilha surgiu há pouco mais de um ano. Leva o jiu-jitsu para crianças carentes do bairro Ritanto Fialho e mais cinco comunidades. Uma ação que tem mudado a vida desses pequenos. Samuel e Ana Carolina são pais do Felipe de sete anos. O reflexo da inclusão desse esporte é percebido em casa. O projeto na vida do meu filho melhorou ele 100%. Ele já é uma criança mais obediente, uma criança mais disciplinada. E cada dia está melhorando cada vez mais. Tudo começou com o Ivaldo Alves, que é faixa preta e há 17 anos, pratica o jiu-jitsu. Por meio do esporte, ele tem promovido a inclusão social e a educação dessas crianças. É, eu comecei muito cedo no esporte. Comecei treinando no judô, bem criancinha, mais ou menos com seis anos. Aí depois fui me engajando pelo jiu-jitsu, as competições foram tomando conta. Fui engrandecendo também dentro das competições, fui incorporando o estilo jiu-jitsu de vida. E agora eu quero passar, na verdade, quero repassar o legado para as crianças e para os demais instrutores. Os 70 alunos se revezam em dois turnos, manhã e tarde, de acordo com o horário que eles estudam. Eles se encontram nesse espaço, que é cedido por uma igreja. E quando o professor Ivaldo chega, eles estão assim, ó, ansiosos. Aí, vamos lá, cumprimento? A gente tenta, através do esporte, tentar dar uma qualidade de vida menor, que o esporte pode apreciar isso a essas crianças. Durante as aulas, a disciplina, o autoconhecimento e a confiança são trabalhados para a formação pessoal e esportiva dessa turma, levando os ensinamentos do tatame para os desafios diários. Música O judô é muito bom, né? A arte suave, ajuda no respeito de casa, melhora o rendimento de casa. O respeito também. Eu comecei a fazer jiu-jitsu ano passado, né? Melhorou muito, minhas notas melhoraram. E até hoje eu venho acompanhando o projeto e eu estou muito feliz por participar desse projeto. Música Ah, porque eu acho legal e eu gostei muito quando eu comecei a treinar. Porque eu me sentia muito só em casa e eu, quando eu ouvi os meninos treinando, aí eu resolvi treinar também. O que seria o esporte na vida dessa criançada era um sonho que hoje se tornou realidade. Eles já participaram de sete competições e já trouxeram muito orgulho para esse professor. Na verdade é um orgulho tremendo o projeto social Campeões da Ilha. Ele era apenas um sonho, agora realmente se concretizou, virou realidade. E o projeto tem esse objetivo das competições, salvar vidas através do jiu-jitsu, através da filosofia e treinamento desportivo também, né? Através do jiu-jitsu, mostrar outra realidade para essas crianças. Para a grande maioria dos alunos, comprar um kimono é difícil. Faltam condições financeiras. Para ajudar os alunos, Ivaldo criou também o projeto Adote um Atleta. Dessa forma, eles conseguiram a doação de kimonos para iniciar os treinos. Mas os kimonos já estão pequenos, outros já bem desgastados. Foi, lançou uma campanha de arrecadação de kimono entre os alunos. E aí cada aluno foi adotando uma criança e cada aluno ia comprar um kimono, que era um kimono ainda mediano, né? Não é um kimono trançado. Mas agora a gente vai tentar lançar uma outra campanha para poder abranger mais as crianças que agora estão precisando. Um dos desejos do professor já foi realizado. Ver essa turma cheia de crianças que sonham em ser atletas profissionais já é motivo de felicidade. Os pequenos sonham com o topo mais alto do pódio. Eu quero ser campeã mundial. 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 Eu quero ser campeã mundial.